A festa do último fim de semana ainda está dando o que falar entre os moradores de Santa Bárbara, a cerca de 50 quilômetros de Goiânia. Do jeito que está aí a situação, por ficar sem máscara e aglomeração, aí é risco para todo mundo, né? E levar a doença para as casas, né? A doença vai aparecer daqui a uma semana. Então tem que ficar lá em cima. A cidade, de pouco mais de 6 mil habitantes, está acostumada com tranquilidade. Mas no último domingo, uma festa tirou o sossego dos moradores. Mais de 3 mil pessoas reunidas em um mesmo lugar. Uma chácara às margens de um lago, onde uma grande estrutura foi montada. O evento estava programado para durar o dia inteiro, mas a diversão foi interrompida com a chegada da polícia. Vídeos mostram o corre-corre. Nas imagens, dá para ver que praticamente ninguém usa máscaras. E não existe distanciamento social. Pelo contrário. Só para fazer evento é assim mesmo. Acho que é pouco. A operação que colocou fim à festa contou com policiais do Batalhão de Eventos, do Choque e da Rotam. Várias equipes vieram da capital. O evento foi bem aqui, nessa propriedade particular. Ali atrás, olha só, estão as tendas, onde a maior parte das pessoas estavam assim que a polícia chegou. Segundo informações passadas pela própria polícia militar, a festa foi autorizada pela prefeitura. Mas com algumas condições, seguindo regras sanitárias. Entre elas, a permissão de apenas 10 pessoas por quiosque. Só que a situação saiu do controle. Nesse áudio, o prefeito de Santa Bárbara diz que determinou o cancelamento do evento. Gente, eu acabei de falar com o tal de Werek, que é o responsável pela festa. E já perdi para interditar. A festa, nesse momento, vai acabar. E o som já vai desaparecer e já vai acabar agora. Não sabíamos que teria toda aquela estrutura de som. Não sabíamos que teria a cobrança de ingressos. Então, tudo foi uma surpresa no momento que o prefeito tomou conhecimento, no próprio domingo. Essa foto mostra o que seria o alvará de funcionamento. Segundo a prefeitura, o limite máximo permitido de público era de 120 pessoas. Essa imagem, divulgada nas redes sociais, reforça que quem fosse deveria usar máscara. Segundo o assessor jurídico do município, apesar do responsável pelo evento alegar que seria uma festa de aniversário pequena, o evento teve ingressos vendidos com valores entre 60 e 120 reais e uma grande estrutura montada. Existe no município, uma lei municipal, que disciplina quanto a multas, para quem não utiliza máscaras, e para aqueles que fazem eventos clandestinos ou eventos de uma proporção maior. Tem a pena de multa e todo o procedimento também vai ser encaminhado para a delegacia e para o Ministério Público, para fins de apuração. O que aconteceu agora é que vamos deixar mais, né?